Nós acabamos de assistir agora o que deveria ser uma entrevista do presidente Bolsonaro na Rede Globo, mas que acabou sendo uma mistura de espetáculo com inquisição, tribunal de inquisição, com cena de novela. Uma coisa muito complicada. A entrevista começou com uma afirmação por parte do William Bonner, dizendo, presidente, o senhor tem xingado os ministros do STF, o senhor tem feito ataques sem prova nenhuma, o senhor pretende criar um ambiente que permita um golpe, uma acusação. Então, assim, essa foi a abertura da entrevista e foi daí para pior. Outra pergunta foi, qual era o seu propósito ao ameaçar as eleições não serem realizadas, se não compete ao senhor decidir sobre isso? Quer dizer, um tom insultuoso que você não usaria com nenhum entrevistado. Imagine com o presidente da república. O presidente tentou usar um tom ponderado, usou um tom sensato, calmo, explicou a história da invasão do sistema do TSE pelo hacker, e aí o Bonner replicou dizendo, é curioso que o senhor se refira a esse episódio, porque o senhor foi acusado de ter divulgado informações sigilosas e inconclusivas. Quer dizer, os entrevistadores já traziam o diagnóstico pronto, jogavam para cima do entrevistado e era só esperar ver o entrevistado agonizar. Uma total falta de respeito, uma total falta de bom senso. Algumas afirmações desafiam a nossa credulidade. Por exemplo, o Bonner afirmou, associações de juízes, associações de delegados já atestaram a segurança das eleições. Quem são as associações de juízes ou associações de delegados para atestar segurança de qualquer coisa? Desde quando uma entidade de classe tem a capacidade técnica, ou até o respaldo institucional para atestar qualquer coisa? Também outra colocação muito desrespeitosa, a grande questão é a forma como o senhor se coloca como patrono das Forças Armadas, era a forma de fazer a pergunta mais insultuosa possível. Coisas que até significaram desrespeito para os eleitores. Por exemplo, o Bonner perguntou, o senhor gosta de dizer que defende a democracia, mas a impressão que dá nas manifestações é que nem todos os seus apoiadores concordam. Muitos desses grupos usam a frase, eu autorizo como se qualquer presidente da república tivesse a obrigação e a capacidade de garantir que todas as pessoas que o apoiam e que comparecem às manifestações obedecem às coisas que ele diz ao pé da letra. É uma afirmação que aí a gente já não está nem mais tratando de jornalismo ruim. A gente está tratando de falta de bom senso. E aí, eu acho que foi a joia da coroa, né? A magnífica oportunidade que os dois entrevistadores deram ao presidente de assumir o compromisso de aceitar o resultado nas urnas. Como se aquela entrevista num telejornal de uma emissora se tornasse o fórum sacrosanto, onde todas as questões da república e da democracia vão ser resolvidas. E aí, retomou-se o tom da entrevista, com a entrevistadora repetindo uma afirmação patética, o senhor imitou pacientes com falta de ar, o senhor desestimulou a vacinação, e foi por aí afora. Qual é o resumo dessa entrevista? O que a gente viu ali foi uma nova escola globo de jornalismo. Interrompa, ironize, faça careta, dramatize, interrompa de novo, faça gracinhas, insinue, retire a insinuação, interrompa de novo, cite um rumor como se fosse evidência, interrompa de novo. Eu não sei, eu posso estar enganado, mas me parece que aconteceu um erro na programação. Colocaram uma novela no lugar do noticiário.